Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal E nesse vídeo eu quero bater um papo com vocês sobre um jogo surpreendente, pra muitos, não pra mim Chamado No Rest for the Wicked, jogo lançado ontem pela Moon Studio, uma versão Early Access Somente pra PC que tá disponível lá na Steam, pra você comprar por cerca de 100 reais E tentar ajudar a empresa a transformar esse jogo num jogo ainda melhor do que ele já é Eles estão pedindo o feedback da comunidade, o que eu não sei se é uma boa coisa Mas pelo menos pra gente reportar os bugs, eu acho que serve E a gente encontrou alguns pouquíssimos bugs no jogo, a gente fez live desse jogo ontem aqui no YouTube e aqui na Twitch Eu acho que no YouTube só tá disponível pra membros, mas lá na Twitch você pode assistir a gameplay caso você queira Caso você queira dar uma olhada no jogo, o jogo tá um pouco pesado pra PC A gente vai falar um pouco disso também e vamos fazer testes, é claro, lá no RB Computer O primeiro teste vai ser com a RTX 4060, a que a nego fala que é um lixo aí Então, se inscreve no canal, muito importante que você se inscreva aqui, cara, entra nos nossos grupos de promoção Agora a gente tá divulgando bastante coisa da Shopee também, né? A Shopee tá chegando com força aqui já há muito tempo, né? Eu não confiava muito na Shopee, mas outras pessoas me garantiram que sim, funciona Então a gente tá focando um pouquinho na Shopee, a nossa parceria com a Terabyte encerrou Vocês estão livres aí pra comprar na Kabum, inclusive usando o nosso link A gente tem link na Kabum, entra lá no nosso site, rbsstory.net, nos nossos grupos E, cara, a gente tá tentando iniciar uma forma de dar suporte gratuito pra galera que tá lá no nosso grupo Lá e tem alguma dúvida sobre hardware, beleza? Ou sobre qualquer outra coisa que for comprar, por exemplo Pô, vou comprar um ketchup, cara, qual é o melhor? O da Heinz, inclusive, tá em promoção lá na Amazon Você é marilongas? Vamos lá bater um papo sobre este grande game Que é um tapa na cara, mais um, aliás, uma cotovelada de John Jones na cara da Blizzard Querido e estimado telespectador Venham conferir nosso site rbsstory.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar Arrepiante taxinha do amor Então vamos lá, pessoal O jogo foi lançado ontem pra PC Eu recebi a chave dos desenvolvedores do jogo Alguém me postou lá no Twitter, né? Falou assim Quer voltar pra não ficar chorando depois que não recebeu? Eu vi lá onde tava sendo disponibilizado o jogo Me candidatei, recebi a chave Desse jogo que quando ele apareceu pela primeira vez Se eu não me engano foi na E3 Ou foi naquele evento lá do GOT Alguma coisa assim Todo mundo ficou, cara, de olho Porque parecia realmente ser um jogo muito promissor E quando foi falado Que esse jogo era dos desenvolvedores de Ori 1 e Ori 2 Que, cara, pra mim Pra mim compete ali No gênero dele, de fato, que é o Metroidvania Pra mim ele é o melhor de todos disparado Mas quando você bota ali jogos de plataforma Eu acho que ele disputa ali com o Raiman, por exemplo Porque o Raiman é absurdo, né? O Raiman é... Desde o primeiro Raiman lá de 95 O Raiman se destaca como um excelente jogo Tá esquecido pela Ubi, né? Então o Ori, cara Ele é um jogo que... Ele é brilhante em diversos aspectos Primeiro o level design do jogo é incrível Os gráficos do jogo são incríveis A música do jogo é incrível Até as vozes, que são poucas São sensacionais Mas a coisa mais impressionante do Ori, cara É a precisão que você tem nos controles e nos comandos Parece que chega um momento do jogo Porque o jogo exige muita habilidade sua nos controles E parece que chega um momento do jogo Que o controle ele tá tão interligado Com o teu cérebro Com a imagem do jogo Com os obstáculos que estão acontecendo Que parece que a tua mão Ela responde sozinha Eu quero que vocês botem aí no comentário Se vocês sentiram isso Você vai vendo um monte de coisa na tela assim Vindo, caindo Você tem que escapar e você vai... Porque você tá ali completamente imerso na parada E os comandos são tão perfeitos Que parece que eles estão vindo diretamente do teu cérebro E não do teu dedo, né? E, cara, quando eu vi E quando a galera viu que esse jogo era um dos criadores do Ori A gente falou Pô, cara, tem coisa aí Porque o trailer foi muito pequeno E o jogo, ele é um jogo Souls Mais ou menos Souls, né? Não é um Souls Mas é um Souls isométrico É um jogo como se fosse uma evolução do Diablo E uma evolução que eu já vinha pedindo há muito tempo Porque o Diablo, ele é a mesma coisa basicamente desde o primeiro Diablo E um jogo daquele estilo ali Quando não evolui Tecnicamente, ele acaba se tornando um jogo de celular Um jogo de Game Pass Por exemplo, se você ver o tal do Diablo Immortals Ele é... Na minha opinião A gameplay é basicamente igual A do Diablo 4 Que eu fiz vídeo aqui no canal E detonei o jogo Porque eu consegui zerar o jogo Usando só uma habilidade Tem a série aqui completa no canal Caso você queira ver Ah, Balta, mas o jogo só começa na endgame Não vem com essas idiotices pra cima de mim, não Pelo amor de Deus, cara Então quando a gente vê o No Rest for the Wicked E os desenvolvedores deixam uma mensagem, né No início do jogo Pedindo o seu feedback E dizendo claramente Que eles estão lançando esse jogo Como uma forma de evoluir o gênero de action RPG Né, ou esses RPG isométricos Como o Diablo De uma forma geral Porque há anos Que os jogos saem Dessa forma Copiando o Diablo Né, quando eu vi o jogo do Corvinho Que foi o Death's Door Cara, foi Acho que foi o único jogo que eu fiz 100% na vida Ou um dos poucos jogos Acho que foi o único, talvez, né Talvez eu tenha feito 100% em algum jogo aí Que eu não... Nem me liguei Né, mas o jogo era tão sensacional Tão sensacional Principalmente os comandos E o combate E esse foi um dos melhores jogos que eu joguei Se eu não me engano em 2020, 2021 Alguma coisa assim Que eu falei assim Cara, alguém precisa fazer um jogo desse daqui Porque isso aqui é uma evolução Clara Do Diablo Né, alguém precisa fazer um jogo desse Com personagens Maneiros Com gráfico melhor Com uma história Mais elaborada Alguém precisa fazer um RPG Grande Nesse estilo aqui Blizzard Vamos lá Vamos dar o ar da graça aí Porque Quando a gente espera Alguma coisa desse tipo De um jogo isométrico Por exemplo A gente pensa logo na Blizzard, né Que foi a empresa responsável Por me tornar um jogador de PC Né, então Quando eu vi o No Rise for the Wicked Que eu comecei a jogar Né, os gráficos do jogo São... Cara, os cenários São muito bem feitos E você consegue fazer coisas Lindas, cara Com o jogo isométrico, né Você bota os detalhezinhos ali Pequeno e tal No cenário Cara, é muito bonito O jogo é muito bonito Embora eu só tenha visto Basicamente Um mapa, né Um cenário Mas tudo ali no jogo É muito detalhado A gente começa ali No barquinho e tal O barco é muito detalhado Os personagens Embora eles sejam detalhados Eles são personagens Bem caricatos Os personagens do jogo O nosso personagem É um personagem Que você pode Montar Ele E pra mim Aí vem o primeiro problema Né, esse jogo Na minha opinião Exige Que você tenha Um personagem Vivo E não um personagem Sem alma Ali, casca vazia Embora Isso não tenha me atrapalhado Em momento nenhum No jogo Mas eu acho que seria Mais legal Que você tivesse Um personagem Que participasse Diretamente da história Ali Como um Um personagem Ativo E não um cara passivo Ali que tá vendo Toda a história acontecer E não emite Uma opinião Mas os personagens Embora caricatos Eles são muito bem feitos Né, você pode Claro, como todo jogo De RPG Nesse estilo Colocar várias roupinhas Luvinhas Vários tipos de armas Diferentes Magia Cês sabem que eu nunca Jogo jogo de RPG Assim como o Mago E tal Eu sempre tenho um Mago No grupo Né, mas eu nunca jogo Com o meu personagem principal Dark Souls Por exemplo Nunca nem testei Jogar com o Mago E cara Nesse Ficou perfeito Né, ficou muito bom Ali os comandos Pra você poder dar as magias Cara, ficou Muito bom Muito bom Então é um jogo que ele Encanta você Assim que você bate os olhos Se você gosta de um jogo Desse estilo Se você gosta de um jogo De RPG isométrico Quando você bate os olhos Você fala Cara, tá tudo muito perfeito Aqui Né, e os comandos Assim como o do Ori São perfeitos Perfeitos Mas uma coisa que me chamou Mais atenção Assim, e que eu não esperava E tipo Me surpreendeu Positivamente Assim Cara É Eu acho que o jogo Tem uma das animações Né, as CG's Né, as partes do filminho Da Sony Mais bonitas Que eu vi Em muito tempo Né, embora os personagens Sejam caricatos Tá muito bonito Cara Muito bonitas As animações Estão Incríveis Incríveis E isso É o que de fato Acaba trazendo Uma Profundidade A mais Pra história E que te aproxima Dos personagens Por isso que eu acho que Pô, num jogo Tão bem feito Como aquele ali Ah, talvez seja difícil Pros caras Criar Pô, bota Não sei Botar uma voz Alguma coisa assim É lógico que é muito mais difícil Né, você tem que ter Um ator ali Um dublê E tal Um cara que faça voz E isso encarece muito o jogo Pô, mas eu acho que Merecia muito, cara Muito Só que hoje em dia A gente tá num momento Em que as pessoas Prezam muito Por se criar Dentro do game Né, então Talvez quando o jogo sai Aí vai dar pra tu criar Um personagem Eludê-lo Porque ainda não dá Né, e eu acho Que o personagem Merecia Um, o jogo Merecia um personagem Fixo Né, mas não importa Se vai ser homem Ou se vai ser mulher Cara, mas tinha Que ter um personagem ali Já tem uma personagem Feminina no jogo Né, que é bem maneira E muito bem feita Eu acho que o nosso personagem Poderia ser um personagem Masculino Ali que trouxesse Mais profundidade Pra história E cara, quando eu falo Que um jogo desse É um tapa na cara Por exemplo Da Blizzard Além da qualidade Técnica Que é Pô, visível Né, e sentível A partir do momento Que você pega no controle E sente que os comandos Funcionam perfeitamente Toda vez que a gente Vê um jogo assim A gente Lembra, por exemplo Do Diablo Lembra do Warcraft Né, lembra que a Blizzard Destruiu ambos E lembra também Da qualidade Que a Blizzard Tinha Nas suas histórias Nos seus personagens Nas animações Nas CG's da Blizzard Tanto do Starcraft Quanto do Warcraft Era uma coisa assim Que você via Em pouquíssimos jogos E eu sempre Fiquei no sonho Né, eu sempre tive esse sonho Eu gostava muito do Warcraft E tal Mas eu imaginava assim Pô, imagina Um Warcraft Tipo O Diablo Né, você tem os personagens Do Warcraft Um mundo do Warcraft Tipo Diablo Que você pode escolher Entre jogar com os humanos Que você vai ter uma campanha Você pode escolher Pra jogar com os Orcs Que você vai ter Uma outra campanha Totalmente diferente Com personagens É, criados ali Personagens do mundo Do Warcraft Onde esse jogo Fosse um RPG Amplo Né, onde você chegasse Numa cidade E você conversasse Com as pessoas E as pessoas falassem Com você E as pessoas te reconhecessem E você entrasse Numa taberna E você dormisse E você pegasse Missões Secundárias Que fosse uma coisa Realmente densa E complexa No universo Do Warcraft A Blizzard Poderia fazer isso Com o Diablo Né, não é no mundo Do Warcraft Beleza, mas a gente aceita Desde que seja bom Só que o Diablo Não é bom O Diablo Virou um jogo De celular Cara, é muito triste Dizer isso Porque eu joguei Dedo primeiro Né, tudo bem Eu não joguei o segundo Porque depois que eu joguei Baldus Tudo que eu vi no Diablo Ali, né Acabou ficando Em segundo plano Mas eu joguei o terceiro E joguei o quarto Também E o jogo Não mostra pra mim Nenhuma evolução E quando você vê O que a Moon Studios Tá tentando fazer É algo que você tem que aplaudir De pé De pé Porque os caras Estão pegando Um gênero Que existe Que é estabelecido E que as pessoas Ficam ali Copiando, copiando Copiando, copiando Copiando E lançando um monte De porcaria Igual Igualmente ruim E melhorou Melhorou o combate Melhorou a forma De você soltar a magia Melhorou a interação Com os personagens Tem coisas Pra você ler Cara A história do Diablo É maneiríssima Mas você não chega Num lugar Numa dungeon Numa igreja E tal Não tem nada Pra você ler Nada Tipo assim Você fica ali voando Na parada É A história é rapidinho E é um pano de fundo Ali pra você Partir pra combagem Nada do que tá ali Na história importa E o que é mais bizarro É que isso não importa Nem pros jogadores Ah, Baltar Mas o jogo sempre foi assim Pô, mas eu Quando eu era uma criança Ali retardada De 10 anos Quando eu jogava O Diablo 1 Eu não percebia Que o jogo era isso Pra mim Era um jogo Que tinha uma história maneira Que você ia Conhecendo as coisas Ali Os personagens Era isso que eu via No jogo E eu sempre imaginei Também Desde pequeno Que o Diablo Poderia ser muito maior Poderia ter outra vila Coisas Melhores Eu imaginava o jogo Melhorando E quando veio o 2 Ele não me surpreendeu Em nada Eu já tinha visto Toda a melhora Quando eu joguei O Baldur's Gate 1 Pela primeira vez Então cara Que esse jogo Venha Realmente Como ele promete Que os caras Consigam corrigir Os bugs O único bug Que eu vi no jogo Foi que As vezes você chega Perto dos personagens Ou das portas E tal E você não consegue abrir Não aparece o botão Pra você abrir E também nos menus Do jogo Eu achei que ficou um pouco Confuso ali Os controles e tal Chega uma hora Que você aperta ali E vem pescismo Resolução e tal Então eu espero que A empresa Ela consiga Realmente trazer Uma densidade grande Pra história do jogo Porque a mecânica dele É muito boa É muito boa E que isso sirva De exemplo Pra Blizzard Principalmente Ver onde ela Tá se metendo Né E como ela conseguiu Destruir suas franquias Porque eu tenho certeza Absoluta Absoluta Que se a Blizzard Pega esse jogo E fala assim Mostra assim Warcraft 4 Vai explodir o mundo Vai explodir o mundo Não tem como você dizer Que não Bota aí um Lothar Um sei lá Um Artas Mas até mataram o Artas Eu não sei mais O que aconteceu no jogo Já tinha morrido no 3 Na verdade eu acho Mas tem inúmeros personagens Nem que seja pra você Continuar a história do WoW Que eu nem sei o que aconteceu Mas que tem várias coisas Pra você poder entender O que aconteceu Nesse tempo todo perdido De WoW Pelo menos Na minha opinião E que é claro Outras empresas Também possam se espelhar Nesse jogo Porque o jogo ficou Muito bom O combate é muito bom O controle é muito bom Os gráficos são muito bons As animações são muito boas As vozes são muito boas O jogo é um espetáculo Assim como o Ori Assim como o Ori Os caras quiseram inovar no Ori E criaram o melhor jogo Metroidvania que a gente tem Até hoje E agora os caras Vem inovar Nesse estilo Diablo E estão Muito provavelmente Criando o melhor jogo Que a gente tem No estilo Em relação ao jogo Acho que vai estar disponível Pra todas as plataformas Não sei Não sei se a empresa Foi comprada pela Microsoft Provavelmente não foi comprada Porque senão o jogo Seria horrível em primeira pessoa Mas eu pensava Que essa empresa Era da Microsoft E se tinha uma empresa Que a Microsoft Deveria comprar Seria essa Não Activision Bethesda Essas porcaria aí Que já estão em decadência Há séculos Deveria pegar os estúdios Que falam Pô esses caras são bons Se a gente investir um dinheiro Nesses caras aqui A gente consegue criar um jogo Em primeira pessoa Foda Poderia fazer isso Mas ainda bem Que a Microsoft não fez Ainda bem Então por que eu espero Alguma coisa da Blizzard Porque essa empresa Por exemplo Ela não tem Provavelmente não tem Grana suficiente E os caras estão fazendo Mais ou menos Como a Larian fez com Baldus Pra poder Soltar o jogo Completo de primeira Então os caras Fizeram um early access Provavelmente pra poder Angariar grana Pra poder Terminar o projeto Eu não sei até onde vai Esse early access Eu não quero nem ver Muito do jogo Eu quero jogar a versão completa Assim com Baldus Eu não joguei o early access Nem quis ver Porque tava horrível Lembra dos personagens No Baldus Falei assim Cara, esse aqui tá horrível Eu achei que o jogo Ia ser uma bomba Mas quando saiu Os caras trabalharam Tanto em cima daquilo ali Que ficou incrível E me surpreendeu Pelo que eu vi No early access E pelo que eu vi Na versão final Então eu espero Que eles consigam Fazer algo bacana Agora quando é no caso Do a Blizzard Por exemplo A Blizzard Ela pode simplesmente Falar assim Não, vamos fazer isso aqui Entregar uma parada Completa Será que é muito Será que é muita Doideira Na minha cabeça Ou as empresas Estão mais interessadas Em fazer um Diablo Cheio de microtransação Vai prender o jogador Ficar 10 anos Jogando aquela porcaria Até sair o próximo Diablo Cara, eu me surpreendi Há pouco tempo Porque Quando o Diablo Saiu no Game Pass A galera falou assim Pô, aquele cara Que zoou o teu canal Não lembro Não era Iron de Ferro não Era o cara que zoou o canal Que falou que eu não sabia Não sabia jogar Diablo Não entendia E não entendia mesmo Mas zerei o jogo Apertando um botão só A gente foi ver Tipo, isso tem o que? Duas semanas? A gente falou assim Pô, será que ele está Jogando Diablo ainda? A gente estava em live Eu entrei no site Do cara No YouTube E sim O cara estava jogando Diablo Ao vivo Cara, é uma coisa Que não entra Na minha cabeça Não entra Como o cara consegue Ficar fazendo As mesmas coisas no jogo Cada vez mais difícil Parece Pra mim Parece que o cérebro Do cara está danificado E ele não está percebendo O tempo que ele está perdendo ali É simplesmente liberando Dopamina que ele está É como se fosse uma droga Na minha opinião E pra mim Jogos Não tem que ser como droga Você tem que jogar Se divertir Absorver A história ali e tal Se você gostar Muito do jogo Joga mais uma vez Eu vou jogar 35 vezes Desde quando o Diablo saiu O cara está jogando Isso é realmente Assustador E aí quando a gente vem No caso do PC Acredito que para os consoles O jogo vai sair Totalmente otimizado Para o PC Na 7900XTX Com tudo no máximo O jogo faz ali 120 quadros Fica ali entre 100 e 120 Mas é uma placa Que é Muito cara E tem muita gente Reclamando Que o jogo Ele está Muito pesado Nas placas Mais simples Eu vou testar primeiro Na RTX 4060 Assim que eu desligar Aqui esse vídeo Eu vou estar testando lá Não sei quando o vídeo Vai sair Talvez amanhã e tal O jogo tem suporte a DLSS Tem suporte a resolução dinâmica O jogo está com alguns Não são micro stutteres Que são aqueles que Que para assim De vez em quando São travamentos Tipo assim Você está Dá uma travada E volta Isso aconteceu Algumas vezes Comigo Mas depois que eu diminui Um pouquinho a resolução Eu botei no 4K fake Do console Ficou liso E deu para jogar Tranquilamente Isso daí é algo Que a gente sabe Que a empresa vai corrigir Então nessa parte De pescismo Eu acredito Que tudo vai sair Muito bem Porque esses jogos Costumam ser bem Otimizados Não tem tanta coisa Embora seja muito bonito Não tem Por que ele ser tão pesado Embora também Os efeitos de física Do nosso personagem Dos inimigos Seja Cara Uma coisa linda Vamos ver Se vocês pegarem o jogo O diretor vai estar botando As imagens aí Para vocês Então galera Agradeço a presença De todos aqui Mais uma vez Se inscrevam no canal Me sigam aí Em todas as redes sociais Dá uma olhadinha Lá na Insider Store Nossa parceria está acabando Mais durante esse mês De abril Você ainda tem um descontão Baltar 12 Entra na nossa loja É muito importante Que você entre lá rbstore.net E é isso aí Deixe sua opinião Embaixo sobre o No Rest for the Week Tamo junto É nóis Um grande abraço Até a próxima Fui Tchau